Mediça é o bem, com essa intenção Eu tenho o cérebro, esse coração Mediça é o bem Mediça é o bem, com essa taxa Não np Light as em seguida Porque se conseguiu crio E no browngada 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 Se nos stop caminhando un caante Estraneis pra todas as crianças Start Car 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 props,оров scores Estraneis pra todas as crianças Estraneis pra todas as crianças Estraneis pra todas as crianças Tchau, tchau, tchau Hum mer-hai-sia Taul a wipe.. Nosadelos em morril Pesap Demokrat Amruk Mruk Kete Em Fui na casa do morro Que nem eu não tenho nada Cuidado por causa do que eu não passe Quanto é isso? Eu sempre tenho pecado Para o que eu não fude Para o corpo Tá jovem a voz É isso que eu te peço Eu não sou que eu não sei Não tenho para aquilo Eu não não tenho nada Eu não tenho um parto